Oi pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês hoje como que a gente usa o difusor pessoal de aromaterapia. Então, a gente tem hoje em dia colares de cerâmicas, colares feitos com vários materiais, com vidro e é super fácil você preparar o seu colar com os óleos essenciais e utilizar eles no dia a dia de uma maneira muito segura. Eu também vou mostrar para vocês como que a gente usa os difusores elétricos, que você também coloca o óleo essencial e põe ele direto na tomada. Vamos lá? Vou mostrar para vocês o difusor elétrico. Ele geralmente é de cerâmica, ele tem esse plug ajustável na sua tomada, ele é bivolt, 110, 220 e aqui é o lugar onde você coloca o óleo essencial. Você coloca no máximo 10 gotas. Então, por exemplo, nessa mesma combinação de anti-estresse, capim-limão com limão, você coloca 5 gotas de cada e mais 5 gotas de capim-limão. E logo em seguida você coloca na tomada para ele aromatizar o ambiente aonde você está. Olha só que fácil que é você preparar o seu colar. Você coloca um pouquinho de algodão. Eu prefiro colocar o algodão porque o óleo essencial ele evapora muito rápido. Se você colocar o algodão, ele vai ter esse material para se agregar. Então, você coloca um pouquinho de algodão aqui nesse orifício. Todos os colares de aromaterapia vêm com esse orifício. Olha só, que é exatamente para você colocar o óleo essencial. Então, você coloca um pouquinho de algodão. Hoje, eu vou mostrar para vocês uma combinação que eu acho muito bacana, que é limão. Você coloca uma gota. Uma gota. E depois, capim-limão, que é uma combinação para a pessoa que está ansiosa, estressada, precisando se acalmar. Então, é uma combinação muito boa. As vezes, a gota demora para cair. Então, você dá um tapinho assim no óleo. Olha, gente, tem uma gota de cada aqui. No máximo, três gotas. Tá? Isso aqui vai durar de dois dias, mais ou menos. Você ajusta o colar aqui e você veste ele. E aqui, você dá uma ajustada para ficar na altura que você achar melhor. E o importante é que você permaneça com ele durante o dia. Na hora de dormir, você tira ele para descansar, literalmente, o seu sistema nervoso central. E no passar de, no máximo, três dias, você utiliza ele na sequência. Depois disso, você dá um intervalo e descansa o seu olfato. Gostaria de dizer também que cada óleo essencial tem o seu benefício. E as combinações entre os óleos essenciais são também infinitas para atingir esses benefícios. E que, para isso, eu precisaria de mais tempo para falar especificamente de cada óleo essencial. Minha ideia aqui hoje era mostrar como vocês podem se beneficiar do aromatizador elétrico e do difusor pessoal de aromaterapia. Ok? Gratidão. Até a próxima.